Alô amigos do YouTube, por todos os anos tentei plantar muda de bambu, esta plantinha tem 1400 utilidades, você pode fazer móveis, pode fazer casas, antigamente fazia pipa com ela, bambu tem muita utilidade, daqui é bambu moço, ele fica uns 7 cm de dentro, quando fica adulto, 20 a 25 metros de altura, protege o local de tempestades, ele tomba, mas ele não quebra, segura o solo também, para não ter desmoronamento, ele limpa o ar, e olha como cresce tão rápido, em poucos dias, essa mudinha já está crescendo, depois é só colocar na terra, com areia junto, e água, Então o método é esse, você vai, colocar, água aqui no furo, em cima, pronto, e enterrar na areia, ele vai criar raízes, depois você coloca na terra, e pronto, você terá mudas de bambu, e multiplique, Ok, eu trouxe, eu trouxe, da Araçoaba da Serra, faz tempo, passando aqui, já tem, várias mudas, em vários locais, e a utilidade é muito grande, né, além de você fazer, móveis bonitos, eu fiz até um, este porta retrato, e o maior privilégio é saber, que eu trouxe de Araçoaba da Serra, Vou colocar a foto aqui, uma moldura atrás, imagina, já está parecendo um móvel, uma cadeira, uma mesa, alguma coisa assim, porque ele cresce, muito, 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 grandinho, então, para você ter a muda de bambu, você corta, abaixo do nó, e deixa o nó lá embaixo, enterrar na areia, e colocar água por cima, um abraço, dá um like no nosso canal,